Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Star Gold, um produto ouro minas uma conta digital com cartão para você fazer investimento em compras de ouro trocar moeda por dólar, por outras moedas, inclusive reais é sobre esse assunto que devemos estar aqui no canal hoje abrir a conta do Ouro Minas, que é o aplicativo digital para você fazer investimentos e aí você tem a opção de abrir a conta pelo aplicativo, muito simples aqui na tela do vídeo estou mostrando como que faz para abrir a conta aparecendo na tela do vídeo aí os seus dados pessoais abriu, digitou, informou, mandou os documentos, aprovou a conta você já pode interagir com a conta muito simples, você vai clicar na opção Star Gold Ouro e fazer a cotação da grama do ouro isso também está disponível no aplicativo de investimentos do Banco do Brasil que você também pode ter compra em ouro pelo aplicativo e no Ouro Minas, que é o Star Gold que é um cartão de crédito na função que você vai usar pré-pago controlado pela Brasil, pré-pago também o cartão e você vai poder cotar a cotação do dia do ouro por exemplo, hoje é dia 21 de março às 19h42, que é a hora que eu estou gravando o vídeo nós estamos com R$142,24 a grama do ouro então aí vocês podem comprar uma grama então você vai colocar um e embaixo aparece a quantidade que você está comprando você confirma e aí entra para você a cotação do ouro e também reais então você pode fazer um depósito recarregar sua conta em reais clica em reais em até dois dias o dinheiro está na sua conta coloca o valor que você quer e confirma aí vai gerar para você já está gerando um boleto com código de barras para que você faça a recarga feito isso, tem também dólar você vai clicar na terceira opção então tem Star Gold e ouro que é onde você vai comprar o ouro reais, que é depósito em reais dólar, você vai clicar em mais e vai escolher a moeda que você quer dólar americano, euro, dólar canadense dólar australiano, dólar neozelandês e libra esterlina e aí você escolhe qual você quer para depósito feito isso, você também vai fazer a cotação do dólar no dia tudo isso é a cotação do dólar australiano, canadense e por aí vai clicou e escolheu pronto, fez isso daí sua conta está carregada aqui eu fiz um teste aqui eu estou com 2 reais e 74 centavos em reais e estou com 3 dólares na conta do ouro minas Star Gold clicando aqui na aba nesse lado direito tem também lá compra de ouro vender ouro, recarregar a sua conta moeda estrangeira saldos, extratos extratos em ouro, extratos em reais cartão Star Gold ainda não chegou o meu cartão assim que chegar eu apresento para vocês aqui no vídeo informações do cartão então é aqui que nós vamos falar mais detalhadamente da conta do cartão ouro minas então nós estamos vendo aqui o custo do cartão para ser enviado é zero não paga nada boleto mini 1 centavo a 5 mil reais permitido a informação de transferência bancária sim custo 7,35 por operação quantidade por mês zero limite diário 8 mil reais informações de transferência bancária informações de pagamento de contas permitido sim custo grátis limite de por operação 9 mil reais tipo de cartão com chip transferência para outros cartões da Brasil pré-pago ou outros cartões não pode transferência para a conta da Brasil pré-pago também não pode e moedas habilitadas Brasil que é o reais então esta aqui é a manutenção do cartão ouro minas tem a opção informações pessoais endereço ou alteração da senha do app suporte e ajuda Startload então aqui embaixo você liga e tem um e-mail também para vocês falarem é uma conta digital que dá para você fazer talvez futuramente pagamentos de contas boletos transferências entre bancos e contas futuramente gerar boletos está disponível talvez vai estar disponível depois logo mais para você transferir para o cartão o crédito e você utilizar da forma que achar melhor você pode vender ou depostar o dinheiro na sua conta Stargold e jogar o dinheiro para o cartão também da Stargold para você utilizar da forma que você achar melhor aqui está faltando o que eu acho Bitcoin né poderia entrar um Bitcoin aqui também para ficar mais fácil para a gente poder utilizar a técnica de compra de Bitcoin ou outra moeda virtual também poderia aparecer aqui talvez eles estejam pensando em fazer isso daí porque está na moda agora comprar Bitcoin e comprar moedas virtuais né então é uma conta digital eu fiz como eu falei para vocês é nova não tem muito para a gente analisar ainda fiz só um teste de depósito em reais em dólar estou esperando o cartão chegar para eu fazer um teste de compra e aí sim eu teria uma análise mais completa da conta Stargold digital tá bom? esse foi o vídeo de hoje referente ao Stargold digital Ouro Minas vamos para os abraços então hoje eu quero repetir os abraços para o Thiago Silva de Guaratinguetá, São Paulo o Edson José de Aracaju, Sergipe e o Anderson Pereira Reis de Marabela, Norte de Minas um grande abraço pessoal de Apucarana do Paraná e o pessoal de Marília, São Paulo tá bom? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e com Deus até o próximo Obrigado.